Bom dia meus queridos alunos do sexto plano, hoje o professor Paco de Ana Fia vamos falar dos agentes externos do relevo, tá bom? Os agentes externos, vamos lá Os agentes exogênitos do relevo, que são os chamados de agentes externos Somos os moderadores do relevo responsáveis por as formas ofensões quer dizer, as formas ofensões são as formas de como você vê os relevos se você vê uma montanha de um pico maior, se você vê uma seca com modulações Isso aí são o que? Provocados pelos agentes externos da terra Os principais agentes exogênitos são externos, né? O professor chamava de interperismo, erosão e sedimentação Então o interperismo é o que? Provocado pelo calor, pela chuva, né? Provoca o que? A modulação das rochas Nós temos a erosão, a erosão é provocada o que? Pela transporte de segmentos de um local para outro de materiais Nós temos a segmentação, que é a comportação dos segmentos provocados pela erosão Que vai o que? Se juntando até formar-se um relevo Nós temos aí, a erosão é provocada pelo que? Vento, água, chuvas, rios, oceanos, serendente de interperismo Tá aqui, ó, a erosão, né? É provocada o que, ó? Ela provoca o que? A destruição, a sedimentação desse local Quando a chuva atinge, esses segmentos são transportados Até chegar o que? Ao fundo do mar, aos locais mais baixos Provocando a sedimentação São o que? Pedaços de segmentos, de rosa, de animais, de animais Vai o que? Se acumulando e se formando um relevo Nós temos aí o transporte retomado pelos ventos, nas áreas da chuva dos rios E do oceanos, né? Que vai provocando o que? Levem os segmentos para outros locais Nós temos azeite exogêneos, que são os rios Formam as planícias, fluviais, e os débitos São provocados para os rios Nós temos as chuvas, as chuvas em churrasco Provocam desgaste do sol E podem provocar o aparecimento de voçorocas Que são buracos, tá bom? Buracos que ficam entre a superfície Então, a unicência é tudo provocado e feito das chuvas Porque as chuvas atingem o local Que não tem implementação Como está esse local desprotegido O impacto da chuva faz com o que? Provoca cavidades E assim, transportando esses segmentos que você está observando da chuva Foras, galhos, viados E outros pontos que estão soltos Sobre as superfícies Que são transportadas e você vai encontrar em outros locais Nós temos aqui o mar As arancelas, modificações de relé E torna o meio de um trabalho Discutivo e destrutivo Para que vocês saibam as ondas As maréias ressaca Vai jogando-se o que? Contra a praia Contra a mara E a praia vai provocando o que? Uma provocando o que? Uma destruição daquelas margens E assim vai promodificando o que? O relevo Vê? Ação destrutiva Deflação Os ventos varrem as areias E causam Consistência a tirar partículas contra o relevo Causando-se um intenso lixamento Lixamento é o que? Ele vai o que? Diminuindo Esse local Como se eu tivesse aqui Ao ver ele vai bater Ele vai o que? Lapidando Vai diminuindo Esse relevo E assim até Provocar até o desaparecimento Mas isso aqui é o que? O processo De muitos anos Até chegar a índice As vereiras E a noção glacial Formação dos vales Em forma de nu E a noção glacial Moraíndice Tá bom? Vamos lá? Nós temos agentes exogênios Que são o que? Olha aqui A provocação Que eu falei Daí de chuvas Os ventos aqui São o que? Essa do mal O que? Foi provocando Até provocar Um buraco Na rocha Você vai ver aqui O processo aqui De erosão De temperismo As terras do que? Se desestruturando Durante o dia Sol Durante a noite Frio Isso aí Provocando As rachaduras Na rocha Os ventos Vai lá E vai destruindo Provocando o que? Essas Provocação aqui De ser de ventos Isso aqui também Se vai provocar Pelas chuvas Pelos ventos Pela temperatura Vai provocando Vai se destruindo Esse ser de ventos Até provocar Movimentos Às vezes a gente Vê a manhã No Imagina que ele Foi feito Pelo Algumas estruturas Que foi exibido Em certas cidades Nós temos aí O vento É a erosão eólica Que provoca O que é a erosão eólica? Os ventos Provocam A formatação Das rochas Veja aqui Essa figura Aqui Se a gente poder verificar O mapa do Brasil Lá na Serra da Capivara Lá tem uma estrutura Que parece A serra Que parece O mapa do Brasil For provocar o que? Para a erosão eólica Os ventos Vão atingir Nessas rochas No grande impacto E essas rochas Se segmentando Até provocar o que? Escuturas Na rocha Que você vê No YouTube Se acha assim Foi interessante Escuturas Como também Nós temos aqui A questão Dos desertos Que as mãos vão se movimentando De lugar para lugar Nós temos aí Geleiras Que atuam sobre o elemento Através da erosão glacial A erosão glacial O que? A época do DG Na época do que? Que esse gelo Vai se ter Em formas o que? Largas Vai diminuir O que? Locais Que eram maiores Os mais altos Vai render esse gelo Para levantar A função dele Que era o normal Antes daquele gelo Ocorre pela Noventação De grandes voltos de gelo Em função da gravidade Provocam desgaste Nas rochas Com a formação Do profundo Vários Em forma de O de V Chamados de Fluidos Olha aqui Os vales Entre os vales Provoca isso o que? Uma dente Nesse gelo É o que? Provoca rios Ou largos Isso aí Na formação de Ivo Como ele falou Os segmentos Desportados Com gelo Que esse deserto É o conceito Na base das montanhas São chamados Morais Ou morenas Que vão provocar Nesses vários Rios E outros demais Sendo Geleira É erosão Veja O dente Está gelando Olha o que ele vai provocando Provoca esses avalanches Vai criando o que? Com rios Pria Lagos É o que você vê Aqui o antes E o depois Veja A diferença Que há Desgaste Nas lojas Nós temos aí As águas Cubiais Cubiais E oceanicas Nós temos a provocação Nas chuvas Nas chuvas E outros locais Locais Que como vocês veem O arroz A chuva provocou Deslizamento De terra Aqui são chamadas De erosão Também de fosforóx A água acabou o que? Destruindo Essa falha Superfície Provocando-se Um buraco Isso aqui foi provocado Também Pelas águas As chuvas Foi desgaste Quando até se formasse A cibera No local Aqui também Essa é a de De tanto Daquele tal Água Mola Em pedra dura Tanto bate Como fura Então vai acontecer Na chuva Com muitos Umidades De grandes Provocando-se Essa escultura Na rocha A população marinha Nós temos aí A praia Essas rexingas Provocadas pela praia A gente pode ver Lá no Ceará Viu? Se provocar Eu acho que Eu não lembro O nome da praia Mas temos aqui O recife de ar e nido Provocado Que rochas São provocados Que o que? Por ser de mim Nós temos O tombou Que essa parte Que é de terra Que entra dentro Do oceano Que é quase um delta Tá bom? Então isso aqui São o que? Formação de manhã Provocada o que? Pelas águas oceanas A abração marinha A falésia A falece Veja aí O que? O relevo Se forma assim Desses locais Provocado Que? Pelas águas Provocada a desintegração Da decomposição Pode ser Físico O mercâneo A talção mercânea Da água O vento Da temperatura Então a água Vai destruir Aquele local É o vento É o grande desvio Vai destruir Esses segmentos E a temperatura Também é um processo Que causa muito Inquestão Nas rochas O químico Quando a substituição É alterada O biológico Ela são os seres vivos Os seres vivos Também destruem As rochas Uma coisa também Que vocês podem ver É a questão Dada dos agentes Estéticos É os próprios filmes Da era do dia Quem tiver assistido O período da glaciação Nessa você vê O período do Big Ben A questão do processo Químico Que eles provoca Na superfície Nós temos Interperismo físico Provocar a chuva Na terra Progredos de calor Na terra Nós temos Interperismo biológico Provocado Pela questão Dos seres vivos E nós temos Interperismo Que quando a rocha Se modifica Tá bom? Vamos lá É a razão O conjunto de processos De moderagem Paisagem É noção Transporte de sedimentos Vamos lá A chuva tinha se trocado Vocês foram Não tinham ver Na sua proteção A água Vai levar Os sedimentos Para outro local A deposição Desse material Em um novo local De na área Segmentação Às vezes a água Leu Restos de animais De árvores De gás Para o fundo Do rio Ou de mar Provocando Que é a acumulação De segmentação Nós temos aí É obra Na revisão Vamos lá Nós temos aí Os arrepios estériles Ou enogêntes Tecnismo Que é o Epirogêntes Aorogêntes Nós temos O vulcânio Inclusive A erupção Isso aqui A gente vai ver Mais na frente Isso aqui É só um esquema Para a gente Ter mais noção Da próxima aula Tá bom? Sabe? As formas Do relé Continental Os elétricos Continental São provocados Interperídios E muito mais E muito mais E vocês são o que? As superfícies Oceâneas Como ele fala Com o relé Continental Continental São provocados Pelos agentes Estériles O principal É o que é o relé Montanhas Só que o relé É o que é Dos processos Que superam Os estériles Ou seja O surgimento Ser mais forte Que é a erosão Que são provocados Principalmente por Vulcões Terremotos E demais Planalto São superfícies Elevados Com angulações E lucrado Por escarpas Que constituem Declips Nos quais Os processos De divisão Superam a construção Os planalto São muito provocados Pelas chuvas E os ventos Tá bom? Passar Planilto São superfícies Aplanadas Que os processos De divisão Superam os desgates Serviões São feitas Principalmente Pelas chuvas As repressões De superfícies Mais baixas Que é as Com a eredita Que circulam Provocados Muitas chuvas São o que? Provocamento De curar De cavidades Da superfície Observação O camão Nas cordiletes Pode ser Dando as suas diferenças Com a função De dimensões Particularidades Ofológicas Tá bom? Passar Montanhas As cordiletes Diferam de montanhas E as cordiletes Mais conhecidas As cordiletes Usando Qual é a diferença De montanhas Para a cordilete As cordiletes Atingem Uma altura maior Passar Planalto Botão Serras E chapaz A gente pode ver Que a serra Da linha Para os rivais Do Piauí Para o Ceará Passar Nós temos as planícies Esses planícies São locais O que? Planos Próximos Amor Céas Vocês estão verificando Olha só A depressão A depressão São o que? Os borais Entre o que? Entre A superfície Às vezes você tem Duas montanhas E tem o que? O buraco Entre as ruas E o quadro Continuado Isso é chamado De depressão Forma de relevo Montanhas Planatos Planícies E depressões Veja Na figura De Humberto Quais são as diferenças Entre um E outro Tá bom? Começado Aí nós temos aí O relevo Submarinho Que no qual Mostra a planta Forma Estetal Atalude Os gurins Que são Elevados Dentro da Ará Do bar Sem ver Aurelú Nessa Que você Tá Mostrando Nós temos Arco de Ilhas Nós temos A ilha Vucana Colocada Vucona Nós temos A planície Donsal Região Pelágena Os montes Marinhos E os continentes Dão As formas Esse Superfície Bom Passar Relevo Marinho É o que eu já falei Só Estou retratando Continente A plataforma Talude A bacia Como é Formado Tá bom? E Até a próxima aula Quero que você Tire as suas dúvidas Mães atividades Que eu vou ter Muitos de vocês Ainda a ver Tchau Tchau E até A próxima